Gostaram do visual? Eu gostei. Estou amando. Estou amando os resultados dos meus sacrifícios que eu faço todos os dias para cuidar da saúde. Eu sou Betânia, incentivadora digital de saúde. Eu incentivo as mulheres nas redes sociais a se cuidar e envelhecer igual a mim. Estou com 55 anos, 5 filhos, 3 netos. Olha como é que eu estou envelhecendo. Olha só como é que eu estou envelhecendo. Olha só a calça que não dava para vestir. Essa calça é 38. Ela é fina. É uma calça que eu comprei, mas eu comecei com um problema de inchaço. Essa calça não dava em mim. Porque a mulher tem um problema hormonal de inchaço. A mulher, ela incha, pensa que está gorda, mas não está. E eu consegui tirar esses inchaços do meu corpo após a cirurgia de mioma, com sucos detox e cuidando da minha saúde com bastante salado, principalmente as folhas escuras. Blocle, escarola, rúcula, couve, alface. Tudo isso, essas folhas escuras, eu uso espinafre, agrião. Eu uso para poder regular as minhas taxas hormonais. Principalmente nós, que eu tenho 55 anos, após a menopausa. A gente precisa muito cuidar da saúde, porque a menopausa traz muitos malefites para a mulher. A mulher fica com a pele seca, fica doente, fica com secura, fica com problemas mentais, fica esquecida. Tem aumento de peso, tem tudo. Então, temos que cuidar da saúde. Eu chamo você todos os dias para caminhar. Bora caminhar, galerinha! Bora caminhar, bora fazer exercício! Aí você não vem, né? Aí hoje eu estou aqui, te mostrando o resultado de chegar, vou fazer 56, assim, bonita, maravilhosa e com saúde. Por quê? Eu me acho linda. Eu sou linda. Não tenho riqueza, não tenho roupa cara, mas eu me acho linda com as coisas simples que eu uso. Então, eu quero que você, amiga, que está em casa, em torno de casa, se sinta assim, se sinta motivada por mim. O meu trabalho é para motivar você. O meu trabalho não é para motivar uma mulher chique. Que mulher chique, mulher rica, não vai se sentir motivada por mim, porque ela tem tudo. Ela tem dinheiro para ir para uma clínica de estética, ela tem roupa bonita, ela pode fazer tratamentos caros, e você não. Você fica em casa desmotivada, que não tem nem como ir para um psicólogo, né? Nem tempo tem, e se eu for particular não tem dinheiro, então, eu estou passando aqui para incentivar você, dona de casa, a cuidar da saúde, a chegar a 55 anos, assim, 55 anos de idade. Eu quero que você chegue a 55, não quero que você chegue a 70, 80, 90. Hoje eu estou até de aplique, sabe para quê? Para incentivar você, que você pode melhorar, você pode comprar. Olha só, parece cabelo, mas não é cabelo. É cabelo sintético, que você compra na internet, você se arruma, você fica linda, você compra roupas na internet com preço baixo, você faz caminhada, você usa salada na entrada do seu almoço, sucos detox, usa seu remédio se você usa na hora certa, você, com tudo isso, você reduz suas taxas, você levanta o seu astral, você tira a ansiedade, diminui a depressão, certo? Tomando os remédios do médico, que não pode parar. Agora, não aumentando a quantidade, pessoal, o problema é que não é tomar o remédio, é aumentar cada vez que vai no médico. Então, eu quero que você continue fazendo a sua medicação, agora cuidando da saúde para manter, e chegar onde eu estou chegando. É um só, aqui ó, é um só todo dia, é o depressão. Colesterol não tomo mais, ansiedade não tomo mais, estou feliz da vida, estou gostando do resultado que eu estou tendo, com o meu corpo, com a minha saúde, com o meu alto astral. Perdi uma neta, recentemente, mas eu estou me fortalecendo com Deus, com minhas orações, com minha fé, e me levantando, e eu quero que você faça o mesmo. Bora levantar a cabeça, alto astral, cuidar da saúde, e ajudar também os seus amigos, tá certo? Estou passando aqui para incentivar você, viu? Eu quero que você se sinta incentivada comigo. Eu estou assim, arrumada, para você, meu amor, para você se levantar, tá certo? Um beijo no seu coração. Uai, seu app de vídeos curtos.